Um veículo Chevrolet Astra com placas de Francisco Beltrão capotou após o motorista perder o controle por volta das 4 horas e 30 minutos de sábado, no Trevo da Catane, na Avenida Luiz Antônio Faedo, no bairro São Cristóvão. O motorista, que estava sozinho, nada sofreu. O carro, que havia sido emprestado de um amigo, não possui seguro e ficou bastante danificado. O motorista, que estava sozinho, nada sofreu.